E aí 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 Caramba Estamos aqui na primeira Live da foto por trás da foto Dar foto Associação dos Repórteres Fotográficos E hoje nessa primeira edição por trás da foto Uma participação muito especial com a deputada Luiza Herondina Mas antes de falar com a deputada Luiza Herondina, deixa só resgatar uma pequena passagem da história Jânio Quadros começou de uma forma muito autoritária agressiva proibindo o skate na cidade A juventude da periferia ficou toda revoltada, porque eles queriam praticar o esporte e o Jânio Quadros aquele seu autoritarismo não permitia Chegou ao ponto que a Polícia Guarda Civil Metropolitana recolher skate pela rua e aquela quantidade de skate ficou toda levada lá pro distrito as crianças eram tudo lá levar os pais para resgatar o skate tudo era proibido e não vai ter skate as crianças se revoltaram foi aquela confusão toda mas aí aparece a candidata Luiza Herondina a prefeita e ela não esporte é para todo mundo que negócio de proibir skate? Nada disso na minha gestão o skate vai se liberar então é só para dar essa pequena introdução histórica de como que estava São Paulo naquela época daí a prefeita assumiu e aí começa uma história tão linda que anos depois o Brasil passa a ganhar medalhas olímpicas na categoria skate e estamos aqui com a deputada Luiza Herondina a grande incentivadora do skate nos anos 90 deputada é um prazer aqui dar foco estar aqui falando com a senhora a nossa gratidão por você ter aceito estar aqui lembrando uma história importante da nossa cidade e eu só tenho que te agradecer e como nós estamos nessa história de skate a senhora podia lembrar para nós como é que estava quando a senhora assumiu a prefeitura a proibição dos skates olha como você mesmo primeiro eu quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui com vocês relembrando um fato que já tem mais de 30 anos mas relembrando um fato que tem uma atualidade que são as medalhas da Raíssa do Kelvin nas Olimpíadas de Tóquio que colocou o skate lá no alto primeiro eu fiquei feliz quando eu soube que o skate tinha entrado na agenda da da Olimpíada das Olimpíadas olha que maravilha o skate entrou então eu fiquei numa torcida mas eu não sabia nós tínhamos né pessoas como essas com esse nível de competência né de excelência e que deram um show né deram um show e dois desses uma menina de 13 anos o outro jovem né o Kelvin e a Raíssa aliás a Raíssa nordestina do Maranhão eu vibrei também por isso e ela deu um espetáculo maravilhoso então eu me senti muito realizada feliz como se eu tivesse também sido né classificada nas Olimpíadas né de ter conseguido que o skate tivesse salvo pelas minhas mãos como prefeita da cidade mas pelas mãos do povo paulistano porque foi o povo paulistano que foi na prefeitura então o poder de caçar uma lei do outro prefeito foi o povo que me deu me eleger do prefeito da cidade então no início de 89 que foi o primeiro ano do nosso governo um dos atos que eu assinei foi exatamente a liberação revogando aquela lei do gênio quadros era uma lei rigorosa depois ele estendeu não só começou só proibido do parque virapuera mas estendendo para toda a cidade e não tenha dúvidas foi um dos primeiros atos que eu assinei e porque não dá para sabe proibir cidadãos crianças jovens outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo isso que ele era ele tinha oito anos e o skate que ele tinha ganho do pai foi quebrado por um policial da guarda metropolitana lá no parque do rapuera ele saiu chorando ele me dizendo né de infelicidade ele estava radiante com aquele presente que o pai tinha lhe dado e estava começando a desenvolver a técnica de andar do skate e ficou frustrado saiu do parque do rapuera chorando e também havia ameaça de prisão de ser levado a um juiz para denunciar que aquele menino estava desobedecendo uma lei do prefeito e o prefeito não abriu mão nem com aquela manifestação né uma baixa assinada de seis mil assinaturas numa marcha que fizeram do metrô do metrô do paraíso passando pela Paulista e foram ao prefeito para levar a carta e o prefeito não cedeu manteve a proibição aí foi quando eu candidato a prefeita alguém me perguntou sobre isso vai ser o primeiro lado que eu vou fazer liberar o skate não tem nada de proibição não a cidade vai ser livre todo mundo vai ser livre de fazer o esporte que quiser em lugar da cidade e não tem problema nenhum e aí hoje a gente está aqui a celebrar esse feito e mais conhecendo as pessoas que foram personagens daquele acontecimento né tão distante tão presente nos dias de hoje que é o Conceição né que é o Epitácio Pessoa que é o seu pai é conterrâneo meu nordestino da Paraíba ele tem o nome de um presidente da república que era paraibano que é Epitácio Pessoa eu já disse pra ele que o tipo físico dele é igual o meu cabeça dele pescoço dele é como nós somos na Paraíba né no nordeste então eu tô aqui em casa com vocês e sou amigo dos skatistas até hoje outro dia eu recebi em fevereiro do início do ano recebi dois skatistas né que foram me levar essa camiseta que eles fizeram com a minha figura aquela figura do que do skate mesmo eu por inteira né na camiseta e na camiseta tinha o título a vovó skatista portanto eu virei um personagem uma personagem né do skate então eu me sinto muito honrada não só depois das medalhas mas pelo fato de ter usado a caneta que o povo me prestou como prefeita para assinar um ato libertário né liberdade para as pessoas nenhum esporte pode ser proibido né outras coisas que deveriam ser proibidas como como autoridades autoritárias né governantes autoritários né que roubam também as coisas roubam o dinheiro do povo é disso que a gente tem que se envergonhar mas deixar o povo praticar esporte onde quiser na cidade olha não é comigo então eu me sinto muito realizada e sou amiga dos skatistas de vez por outra a gente se fala por telefone ou então ele vai lá no meu escritório a gente toma um cafezinho junto tira uma foto junto tiramos já uma foto você viram uma foto minha com dois skatistas mas aí eu não tinha mais essa capacidade do que eu tinha naquele momento né ali eu tinha muitos anos antes menos idade né mas eu tentaria não tenho medo não viu deputada e a senhora só pra pra gente passar a bola aqui pro autor da foto Luiz Sosinhas nessa semana que passou da vitória na Olimpíada aquela senhora o Epitácio Pessoa o repórter fotográfico do autor da foto publicou nas redes sociais dele a foto da senhora em cima dos skates e nós da Arfop por trás da foto tínhamos que contar os bastidores de como foi fazer essa foto e aqui tá o Epitácio Pessoa e o Enxovinhas que eles vão contar pra nós como foi que eles chegaram no dia pra fazer essa foto as dificuldades que foram e as coisas que a senhora conseguiu permitiu que eles fizessem e tal e como eles conseguiram a imagem eles vão contar agora o Enxovinhas e o Epitácio Pessoa lá minha amiga boa noite boa noite minha deputada que honra que prazer estar falando com você eu falo você pela liberdade que você nos permite pelo carinho porque é o seguinte claro meu amor o seu eu e você a gente pode ter uma certa idade mas o nosso espírito é jovem com certeza e talvez essa sua jovialidade é que fez com que você tomasse inclusive essa decisão histórica naquela época de liberar o skate e pra mim foi uma honra muito grande e eu e você Irundina nós devemos agradecer muito a esse repórter que saiu Paulo Enxovinhas que surgiu com a matéria eu estava tarde no jornal em São Paulo e aí fui convidado pelo Enxovinhas e falou Pita vamos fazer uma foto importantíssima e foi uma história muito interessante porque além de ser uma foto importante deputada tinha que ser uma foto exclusiva porque nós estávamos com o skate do Enxovinhas e eu falei Enxovinhas não vamos derrubar a prefeita pelo amor de Deus cara porque eu não tenho coragem eu não teria coragem que você teve de subir no skate daquele jeito e interessante que o Enxovinha me contou uma coisa o Enxovinha deveria ser aqueles árbitros da Olimpíada e ela ficou mais de um minuto no skate e como é que você começou a ficar aquele tempo todo ele falou assim e eu ia segurar lá as rodinhas do esquerdo e ela falou não pode soltar pode soltar então Irondina para mim fazer aquela foto naquele momento foi um momento para mim histórico e foi interessante porque naquela época o Estadão e o JT não curtiam o uso de flash tanto que você pode ver que está uma luz de cinema ali então ali nós tivemos vários fatores né a rapidez da foto para que ninguém visse nós tirando a foto de você aí eu destino foi embaixo isso e o mais interessante dessa imagem é que assim como naquela época era o negativo então além de tudo nós não podíamos errar porque se errássemos ali não ia ter como voltar a fazer aquela foto que hoje em dia tem o digital né você tira a foto e já vê na hora antigamente era tão analógico e aí quando revelou e quando veio aquela foto foi uma festa o Paulo Anchovinhas ficou super feliz a redação super feliz a capa saiu grande mas como eu te disse tudo nasce aí do Paulo Anchovinhas esse repórter criativo fantástico eu vou deixar ele falar agora um pouco mas ô Herondina foi para mim e está sendo uma grande honra ainda mais quando eu vi minha foto saber que estava aí no mundo em todo circulando eu me senti como você eu ganhei a medalha também você tem que cobrar crédito dessa foto foi colocado tem que cobrar o crédito meu irmão sobretudo agora nesse momento que o skate está lá em cima e que de ter esse sabe essa gente genial aqui no Brasil tem que claro né faça isso são os méritos seus né é uma foto muito bonita né muito bem feita né legal detalhes é maravilhoso sim o ângulo dela está muito bom né e o preto e branco também valorizou e você está assim elegante e o interessante é que você está naquela foto elegante você não está ali com medo nem com o braço encolhido como disse o Paulo Anchovinhas você está de braço aberto quer dizer assim asas para voar quer dizer a liberdade chegou para o skate eu vou deixar o Anchovinhas falar vou deixar o Anchovinhas falar que ele vai contar ainda melhor essa história vai lá Anchovinhas é uma maravilha beleza antes de mais nada eu quero agradecer esse momento histórico que a gente está vivendo hoje porque não é qualquer momento como esse né faz 31 anos agora no dia 15 de setembro que nós tivemos a oportunidade de nos encontrar na época eu era além de skatista né eu estava entrando no Jornal da Tarte eu era editor de uma revista chamada IE uma revista de skate e nós fomos contra a proibição do Geno Quadros em primeiro momento e aí fizemos uma matéria que era esta aqui andar de skate não é crime foi a capa da nossa revista contestando isso daí e eu tive a oportunidade de falar com a senhora naquela época e que dia foi que dia foi que dia foi da foto não o dia da foto o dia da foto foi 15 de setembro 5 de 1990 5 5 15 de setembro 15 de setembro 15 de setembro então eu estava eu estava como prefeita em 90 já era exatamente eu já era prefeita 15 de setembro de 90 eu estou notando aqui nos meus arquivos aqui mas em 1989 a senhora ainda era candidata e eu tive a oportunidade de falar com a senhora como candidata foi você que falou comigo fui eu que fui ali jogar essa linha na fogueira mas éramos contra o Geno Quadros contra a opressão a prefeitura de São Paulo ficava onde hoje é o museu Afro Brasil no Ibirapuera e lá era onde nós andávamos de skate os Ibirabois sim como eu que andávamos ali e aí como eu tive a oportunidade de entrar para o Jornal da Tarde uma das primeiras pautas foi justamente falar sobre essa questão de como a gente conseguiria alterar essa situação do parque a gente conseguir ter uma pista de skate no Parque Ibirapuera mas antes disso a senhora tinha me prometido que ao ser prefeita o primeiro ato seria liberar o skate na cidade e isso repercutiu muito isso foi muito forte até hoje é forte esse momento representativo não é? aí quando eu tive essa pauta eu falei com o Epitácio pessoa o Pita não é? nós fazíamos para a inauguração de um hospital no Campo Limpo a pauta não tinha nada a ver com skate nada foi um hospital que nós construímos exatamente um hospital que nós construímos e aí eu fui com o skate de baixo do braço quietinho e o Epitácio também e na hora que saiu toda a turma de jornalistas fotógrafos nós aproveitamos foi na inauguração do hospital? foi na inauguração foi na inauguração nós pegamos a senhora ali pelo lado e falou poderia dar uma entrevista para o Jornal da Tarde? e nisso que eu aproveitei falei pô, nós estamos aqui com o skate a senhora gostaria de sentar andar um pouco só para mostrar ela mas eu não sei andar falei não se preocupe basta subir uma rodinha senão não vai cair aí ele subiu ficou confortável e eu tirei o pé da frente e aí o Epitácio estava esperto ali na fita e já claque, 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 claque com sorriso com os braços abertos foi a coisa mais linda sim e você estava era você que estava junto eu olhei na foto você estava rindo só tem uma parte do teu rosto que aparece você estava estava rindo naquele momento exatamente adorando e o mais importante é que essa foto ela representou um marco na história do skate ela virou também tema tema de um filme do longa-metragem chamado Vida Sobre Rodas que é a vida do Bob Burnquist do Sandro Dias do Lincoln Eder e do Cris Matheus que fala sobre esse momento da senhora liberar o skate no no em São Paulo na cidade na cidade e isso repercutiu no mundo inteiro no mundo inteiro então se hoje nós temos medalhas três medalhas uma da Raíssa uma do Kelvin e outra do Pedro Barros graças graças a senhora também ou seja nós temos muita culpa de ter essas essas medalhas agora para o Brasil eu sou muito obrigado devem a vocês devem a persistência de vocês vocês lutaram por isso vocês fizeram uma marcha passando pelo e para enfrentar aquele grosso que era o janeiro do quadro era um homem chato sabe esquisito sabe como é que se proíbe um esporte de criança é um excessivo autoritário sabe alguém que não então vocês lutaram por isso nenhum governante que ele faz está dando de presente não foi conquistado por vocês só que um governo que é eleito pelo povo tem compromisso com esse povo ele faz exatamente aquilo que o povo quer quer tem direito portanto é direito de vocês desde sempre de ter a liberdade de praticar que é o esporte que vocês escolheram e um governante democrático para valer ele não ia contrariar essa vontade sobretudo de crianças de jovens de adolescentes sabe não tinha porque entendeu eu me sinto assim muito realizada muito feliz teria valido a pena ter sido prefeita só por esse ato que vocês me ajudaram a praticar a fazer a realizar sabe então hoje eu me sinto na vitória desses meninos como se eu tivesse sendo vitoriosa também entendeu por serem jovens do nosso país projetando uma imagem positiva lá fora um país que está tão está tão uma tragédia de todos os sentidos econômico social político miséria pobreza fome um país desporte que é a 12ª economia do mundo já foi a 100ª economia do mundo e tem um um genocida que já matou quase 600 mil brasileiros e brasileiras porque ele não garantiu a vacina em tempo de evitar tantas mortes então a vitória desses meninos sabe lá em Tóquio e o próprio fato deles o esporte ter sido incluído na agenda né das Olimpíadas olha isso então para mim eu estou mais feliz do mundo esse momento aqui hoje para mim uma é um momento de graça vocês não me devem nada vocês que me devem a oportunidade de ter feito esse ato sabe não foi nada em especial foi um governante que democrático e que atende os apelos da sociedade sobretudo em se tratando de jovens adolescentes no esporte né sem nenhuma coisa de ruim só coisa boa sabe ah não eu estou eu me agradeço a Deus ter vivido até aqui para ter tido esse momento com vocês eu quero depois dessa pandemia passar para a gente tomar uns e outros juntos vamos tomar um chope aí você falou tudo vamos fazer um chope juntos tá certo? estou convidando vocês para esse chope vamos fazer um chope nós juntos pode ser? mas antes eu achava que era muito legal a gente conseguir chamar Raíssa Leal que é brasileira nova nordestina mulher que foi medalhista para a gente fazer esse encontro de gerações seria algo muito lindo de todas vamos fazer vamos fazer vamos só me avisarem só me comunicar que eu me arrumo bem bonitinha para aparecer lá nesse nesse momento mas tem que andar no skate lá nesse momento aí? não né? tem que andar no skate levar no skate vai que a gente leva no skate vai que a gente leva no skate olha essa conta muito né? Piro Dina mas é bem isso que você falou mesmo e como disse o Ancho Vinhas nos bastidores a importância dessa foto inclusive por ser uma mulher em cima de um skate a força da mulher brasileira os direitos chegando aí as igualdades é muito importante o que o Chauvinha falou agora só lembrando que um dia fui numa outra matéria na sua casa tomei um café delicioso é fui eu que fiz então quero tomar também esse café além do Chauvinha quando você quiser quando você quiser quando a pandemia fica em casa fica fácil e como eu disse para o Chauvinha para mim também foi emocionante e olha só que coisa interessante quatro anos de governo seu maravilhoso em São Paulo e essa foto hoje aí reacendendo tudo de volta olha que bonito né? e com as meninas lá os meninos trazendo a medalha aí para o Brasil então eu estou muito feliz vou passar a bola aí para o Conceição e para você aí viu? obrigada meu querido muito obrigada maravilha uma das coisas que eu acho que além da força da imagem da sua da sua da sua vibração em querer liberar o skate a gente está colhendo hoje um fruto que só o esporte é capaz de fazer assim como a música é de incluir né? a gente viu jovens com espírito olímpico lá na na no Japão e depois a preocupação social deles e não querendo que fosse feito comemoração para não haver aglomerações incrível né? tudo mostra que não é só a prática do esporte mas a cultura né? é a cultura é a cultura é a cultura do esporte a cultura do esporte que educa as pessoas né? cria cria fraternidade cria né? o sentimento de dividir com o outro é muito lindo no momento em que a humanidade está tão triste está tão castigada o Brasil em particular então para nós foi como assim sabe? é um foi um um raio de sol que apareceu num dia chuvoso sabe assim? num momento de tanta tristeza de tanta dor de tanta morte de tanto desalento desesperança de novo a gente acredita que é possível a ponto desses meninos terem chegado a isso e não são meninos ricos são meninos de famílias pobres e até por isso é que eles têm uma determinação uma garra né? como foi no meu caso tive que ter uma determinação e uma garra de onde eu vim de família nordestina pobre uma familiarada que cada seca a gente migrava por conta da falta de algo e de comida a gente migrava eu sou uma das migrantes sobrevivente e ter chegado a prefeitura de São Paulo isso tem um desígnio na história tem um desígnio divino também dessas meninas e vocês também vocês estarem aqui celebrando um feito que vocês participaram dele um acontecimento que vocês não teria chegado a essa projeção se não fosse essa foto e se vocês não estivessem ainda aqui ativos mostrando o trabalho de vocês isso é fantástico percebe que é uma cadeia de acontecimentos a cadeia de acontecimentos e o tempo não conta para isso foram mais de 30 anos 31 anos conforme vocês disseram é muito tempo para preservar a imagem para preservar o interesse e para preservar o prestígio de um acontecimento e se pensava um acontecimento rotineiro e não é rotineiro certas decisões elas são decisões históricas elas marcam o momento elas marcam o tempo imagina se vem acompanhado de uma imagem de um profissional da arte de fotografia eu sei dos seus prêmios que você recebeu eu sei que você ganhou o prêmio ESSO de foto jornalismo eu sei da tua história obrigado obrigado essa tua origem nordestina também me me emociona entendeu e você sabe muito parecida com nós isso e você sabe não interrompendo você e já pegando aqui o gancho hoje completa dez anos que eu fiz a foto que ganhou o prêmio ESSO que corroborou para salvar a vida de um jovem que ia ser morto que é o Adriano um jovem também que iria ser morto e quando viram lá quando os algozes viram tirando a foto falaram solta ele sujou que a imprensa chegou importante isso que você falou então essa lembrança sua muito boa muito obrigado e hoje é uma data muito importante para mim dez anos só dando um charme naquilo que você falou do nordestino da falta d'água tudo meu pai quando chegou aqui em São Paulo e me disse assim Epitácio você não imagina qual foi minha alegria e do meu irmão José quando nós abrimos uma torneira e a água saiu você imagina você eles tinham que andar com cacimba três, quatro léguas para achar água naquela seca numa lata então eu carreguei muita numa vara eu numa ponta minha irmã na outra carregando lata d'água que a gente pegava nas cacimbas isso exatamente então eu agradeço você Irondina parabéns e graças a você ao Anchovinhas pela ideia pela atitude dele de ter arrumado o isquite aliás eu falei breve porque o tempo já passou do limite mas a gente vai ter outras ocasiões em que a gente vai ter mais tempo mais liberdade da gente conversar se põe em dia esses assuntos esses temas e outros assuntos que a gente pode incluir na pauta eu quero tornar amiga de vocês me tornar amiga de vocês dos três e de quem mais queira se juntar a nós na defesa do skate e na defesa da liberdade das pessoas um grande abraço no coração de cada uma de cada um de vocês e quem mais esteja acompanhando essa live pode se juntar a essa comunidade para a gente juntar força para mudar a realidade desse país que está muito ruim um beijo no coração de cada um de vocês são meus amigos estou muito feliz e agradeço a Deus por essa oportunidade a luta continua muito bem vou deixar o Chauvinhas falar depois eu me despeço também Conceição vai lá Chauvinhas é com você as palavras finais aí eu quero agradecer mais uma vez a essa oportunidade que a deputada que eu conheci como prefeita aliás candidata prefeita prefeita deputada e aí está nessa luta contínua para um Brasil melhor ter feito essa parte tão importante na história do Brasil e do mundo e lembrar também que a exemplo da Raissa Leal que ela ganhou mais do que uma medalha de prata ela ganhou a confiança do povo brasileiro e a própria Raissa acabou de ganhar faz uma semana o Visa Awards que é um prêmio de esportividade ela concorreu com a Simone Biles e ela ganhou o prêmio de maior esportividade amizade entre os povos e aí é uma nova medalha para a Erundina porque eu acho que tudo tem um começo nós semeamos o que nós estamos plantando agora e eu acho lindo da sua parte e de todas as pessoas que tiveram esse desejo de luta de sair do autoritarismo para uma sociedade livre livre em todos os sentidos a gente ter uma campeã olímpica isso é um grande prêmio uma imensa satisfação desse momento e desse momento histórico que foi registrado pelo Epitácio Pessoa nas lentes deles e quero agradecer também o convite do Conceição da Fork que por trás da foto está contando uma história muito bonita muito obrigado maravilha obrigada a vocês eu posso te fazer uma pergunta claro quando você falou com a candidata e ela prometeu que iria fazer você acreditou eu mais do que eu acreditei eu coloquei isso como matéria e isso vingou e os escritistas até hoje quando é tempo de eleição lembram disso tanto que na última eleição eles fizeram até uma brincadeira com a foto né que virou meio que um meme pô todos os escritistas adoraram isso daí eu acho que vão continuar lembrando porque promessa é dívida foi cumprida e a senhora mostrou o seu valor muito bem parabéns obrigada a vocês pois é Conceição muito obrigado deputada Erundina muito obrigado também obrigado a Arfoc eu vou só rapidamente é pegar um pouquinho do dom que Deus deu pro meu pai que é nordestino do lance do repentista vou só fazer um verso rapidinho pra você aqui tá Erundina maravilha há 30 anos atrás liberava o skate nossa querida prefeita Luísa Erundina hoje 30 anos depois a medalha de prata no peito da raíça menina que maravilha obrigada obrigado Conceição obrigado Erundina que Deus te abençoe que dê muita saúde e muita alegria não vamos esquecer do nosso encontro do show que é importante também obrigado Conceição pelo seu carinho obrigado a Arfoc por esse momento especial foi uma grande honra ter fotografado você Erundina e vamos fazer aquela foto que nós combinamos aqui com com o Paulo Anchovinhas obrigado Paulo Anchovinhas por esse momento especial aí parabéns aos skatistas e parabéns as nossas medalhistas e os nossos medalhistas que trouxeram a medalha de skate aqui pro Brasil maravilha até logo e em nome até logo que não demore muito e parabéns pelo seu programa querido e em nome da Arfoc deputada Paulo Anchovinhas e Epitácio eu quero agradecer vocês terem aceitado o convite desse programa por trás da foto e lembrando que além do Paulo Anchovinhas além do fotógrafo também tinha um monte de outras pessoas em volta dessa foto que são responsáveis pelo sucesso dela que era o motorista do carro que dirigiu com o Pitácio isso o laboratorista que revelou o filme o editor exato pelo gráfico então por trás dessa foto tem uma cadeia de pessoas ali em volta dando vida e perpetuando um momento histórico na nossa vida Herondina muito obrigado Obrigada meu irmão Obrigada a você Te desejamos muito sucesso e ao Enchovinha e ao Epitácio Sucesso Valeu Obrigadão Obrigada Tchau Até a próxima Até logo Tchau Tchau Fizemos história juntos Sim Obrigado Certo Dá licença Valeu minha deputada Tchau meu irmão Um beijo Tchau Também Tchau 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 Música